O mundo é dos sonhadores, basta olhar a teu redor Para ver os vencedores se afogando em sol Não julgo suas conquistas, nem o seu merecimento Porque sigo combatendo velhos moinhos de vento Cada um tem sua verdade e todos a querem por Não se importando se isso irá causar muita dor Pois na mesa do orgulho, todo ódio é alimento E eu sigo combatendo velhos moinhos de vento E mesmo quando venço a mais incrível batalha Eles se erguem descendo uma terra hipermortalha Vou guardar minhas armas, buscar um amor, um alento Para seguir combatendo velhos moinhos de vento Velhos moinhos de vento Velhos moinhos de vento Velhos moinhos de vento Velhos moinhos de vento